A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 Naquele tempo grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs E até da sua própria vida não pode ser meu discípulo Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre, não senta primeiro, calcula os gastos Para ver se tem o suficiente para terminar, caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar E todos os que virem isso começaram a caçoar, dizendo Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro Não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens Poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil Se ele vê que não pode, então o outro rei ainda está longe E ele envia mensageiros para negociar as condições de paz Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós Se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo Interessante que Deus criou todas as coisas E deu a responsabilidade para nós dominarmos a terra, tomarmos conta de todas as coisas E Jesus nos pede para renunciar a tudo o que nós possuímos Jesus nos pede a estar desapegados do pai, da mãe, esposo, esposa, filho, bens e até a própria vida É que a felicidade, se ela é aquela que Deus pensa Não pode ser marcada pelo apego, pela posse, pelo agarramento às coisas A felicidade verdadeira existe na doação de vida Aliás, Deus desde toda a eternidade Na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo É doação recíproca de amor O pai que ama o filho e o filho é amado pelo pai e ama o pai E o amor entre o pai e o filho é o Espírito Santo Aqui as pessoas se realizam Não quando eu sou uma esponja que quero tudo para mim Afeto, propriedades, poderes Tudo para mim Não realiza ninguém Você pode até verificar em sua vida Você se sentiu realizado, realizada, feliz Quando se doou, quando saiu de si mesmo E todas as vezes em que norteou a sua vida Através dos apegos a mil coisas ou pessoas ou situações Experimentou o fracasso, a tristeza E você se esvaziou Que nosso Senhor abra o nosso coração A fim de que sejamos abertos a essa doação de vida E construamos o edifício da nossa existência Em bases sólidas E enfrentemos as batalhas da vida Sabendo que temos estas armas, as necessárias A partir da proposta de Jesus É palavra de vida eterna A partir de que sejam abertos a essa doação de vida A partir de que sejam abertos a essa doação de vida A partir de que sejam abertos a essa doação de vida E a partir de que sejam abertos a essa doação de vida E a partir de que sejam abertos a essa doação de vida E a partir de que sejam abertos a essa doação de vida E a partir de que sejam abertos a essa doação de vida E a partir de que sejam abertos a essa doação de vida E a partir de que sejam abertos a essa doação de vida